O crime aconteceu no dia 12 de junho deste ano. Essas imagens, gravadas pelos próprios criminosos, mostram quando o fogo começa na clínica de estética, que fica no setor Nova Suíça. A clínica ficou parcialmente destruída. Prejuízo de 500 mil reais. Foi mais ou menos meio milhão. Está dando uma canseira o seguro aí, mas vai dar tudo certo. Já estamos começando a arrumar e agora a gente já está de volta. Doze horas depois do crime, dois homens foram presos pela polícia militar. Eles disseram que receberam 200 reais para executar o crime. A polícia passou então a procurar quem seria o mandante do incêndio e o encontrou. A polícia chegou até Ismael Olímpio de Paula. Segundo as investigações, no ano passado, Ismael comprou um apartamento de luxo no setor Bueno, aqui em Goiânia, dos donos da clínica, mas não pagou as parcelas e se recusava. Deixar o imóvel. O dono da clínica, que também é advogado, ingressou com uma ação na justiça para tentar reaver o apartamento. E isso teria gerado uma insatisfação em Ismael, que segundo a polícia, encomendou o crime. Um apartamento de alto padrão no setor Bueno, no setor Nobre. O Ismael tem condição financeira, já foi dono de postos de combustível, já teve garagem de venda de veículos. Então, por isso, ele comprou o apartamento, mas acabou que não pagou e a vítima entrou com uma ação judicial. Foi uma ação de cobrança, um negócio realizado com ele em 2021. E não houve o pagamento. E ingressei na justiça e, caminhando com o processo, houve a sentença favorável, como de fato não tinha condições de ser diferente. E ele, insatisfeito, em vez de procurar um acordo, uma forma de pagar, ou devolver o bem, preferiu atirar fogo no estabelecimento comercial da minha esposa. No dia 26 de julho, Ismael fugiu do país e foi localizado nesta segunda-feira em Marrocos. A prisão foi feita depois que o nome dele foi inserido na Difusão Vermelha da Interpol. Nós pedimos a inserção do mandado de prisão na Difusão Vermelha da Interpol, com o auxílio da Polícia Federal aqui também. Como estávamos monitorando, a gente tinha a localização dele, todos os passos. Ele foi primeiro para Casablanca, depois para Marrakech, e depois circulou pelo litoral de Marrocos. Nós tínhamos toda essa localização e passamos para a DGSN, que é a Polícia do Marrocos, que logrou empreendê-lo no aeroporto de Agadir, Almaciri, no Marrocos. Ismael, que já tem passagens por estelionato e porte ilegal de arma, deve responder agora por incêndio criminoso, cuja pena é de até seis anos de prisão. O pedido de extradição já foi feito, mas ainda não tem data para acontecer. Ele está preso no Marrocos, agora vai ser pedido através do Poder Judiciário a extradição, e ele vai ser trazido aqui para o Brasil e apresentado ao Poder Judiciário para cumprimento da pena.